Recentemente, Jonatas Faro reapareceu ao lado do filho Gui, de 12 anos. O menino é fruto do relacionamento do ator com Daniele Vinicius. O rompimento aconteceu em 2011, quando a atriz passava do sétimo mês de gravidez. No ano passado, Daniele alfinetou o ex, afirmando ser mãe solo do adolescente. Além de ator e dançarino, Jonatas investiu na carreira musical, chegando a compor algumas músicas. Reservado nas redes sociais, o ex-galã da Globo passou um período no Canadá. De tempos em tempos, ele aparece na internet nos mostrando que a idade só lhe faz bem. Vocês concordam comigo?